E agora um flagrante de acidente nesta manhã de quinta-feira na Via Chico Mendes. O motorista perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro da rodovia. O repórter Senildo Melo tem os detalhes. É isso mesmo, Rogério. Manhã desta quinta-feira e nós estamos aqui na Via Verde, onde um veículo acaba de perder o controle e subiu nos canteiros aqui na ciclovia e acabou colidindo ali à frente contra uma daquelas palmeiras. A gente acompanha nas imagens do David Shesman o estrago causado por esse veículo. É um veículo tipo picape fiorino que tem aqui, olha, a situação, a roda pegou aqui na árvore e entortou o eixo. A polícia já está aqui no local. Ali do outro lado tem um caminhão guincho já para fazer a remoção desse veículo. Vou tentar conversar aqui com o policial militar que já está aqui no local. Bom dia, amigo. Bom dia. Quais as primeiras informações que vocês conseguiram a respeito desse acidente aí? Apenas que o condutor vindo na direção bairro centro, ou na verdade centro-bairro, ele perdeu o controle da direção e acabou colidindo com o canteiro central da Via Chico Mendes. O motorista ainda se encontra aqui ou já se evadiu? Ele está aguardando a chegada do policial médico de trânsito para fazer esse procedimento. Vamos conversar então agora com o condutor do veículo. Como é que aconteceu o acidente? Também perdi a direção, acho que foi o bairro, a direção que quebrou, né? Tu vinha sentido centro-bairro? Bairro. Centro-bairro. E normal, sem tanta velocidade? Normal, normal. O outro rapaz guiando a outra mão viu lá. Normal. Pensou que não? Subiu no canteiro aí? Subiu no canteiro, perdi a direção, fui puxar, não veio mais, né? Aqui da Via Chico Mendes, com imagens de David Shesman, Senil do Melo, com mais um flagrante no trânsito para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho